Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém Quando o desprezo invade a sua alma Quando das marcas só restam feridas Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa de lado E o coração explode na dor É hora de ter o Salvador O Salvador, Ele é Jesus Quem por você morreu na cruz Sua vergonha e o seu desprezo Ele levou Carregue a sua cruz Junte o dEle Que a força dEle te torna capaz E o amor que o mundo não te deu Jesus te dá Que a força dEle te torna capaz Amém.